Salve salve galera tudo bacaninha aqui o Scrum continuamos aqui jogando então o nosso Crysis Remaster a gente parou aqui no último vídeo e vamos seguir aqui para a vila Ok, escute, o K.P.A.R. está mantendo um cifre no vila de cerca de um pouco atrás Poderia ser uma das crew de Rosenthal Nomado, eu preciso que você infiltrate o vila e se juntem qualquer informação que você possa Eu vou ficar aqui e monitorar as contas de vila A sua prioridade é encontrar aquele cifre, compreendido? Compreendido, o Cycle vai dar apoio ao longo de nós estamos aqui Então, resgatar os reféns Temos que infiltrar na vila, beleza, bora lá Eu acabei mudando aqui a forma de seleção das habilidades aqui, da forma original do jogo E aí eu posso estar correndo sem estar usando o especial ou pulando né, coisas do tipo Bora lá Vou deixar aqui no Armor né, proteção Que é o de baixo na real Não, não é o de baixo, caramba Tá, a gente tem que ir lá para a vila Na real é esse aqui Não era para ser esse aqui não é? A Armor, isso Vamos usar aqui a visão de fora e vambora Sniper Vamos meter bala, vamos meter bala Caraca Tá lotado o carro deles hein Não explode nunca aquele Aquele carro deles caramba Boa Opa, 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 opa Tá maluco mano Morreu? Ah, não consigo acertar Nossa, estepe ele furou já hein Obrigado por ficar em uma posição melhor Vamos aqui pela praia Não foi uma boa Uma boa opção Eita Marcou um novo ponto no mapa Vou tentar ir pela estrada ali né Tá feio o negócio aqui por baixo Ah, aqui não vai dar para passar Vou roubar o coqueiro na cabeça dele hehehe Há Move out Kill that Deixa eu tirar o silenciador aqui né, porque não faz muito sentido Ó, já tem um caminhãozinho esperando aqui hein, estrategicamente Deixa eu ver onde é que a gente tem que ir É, acho que a gente devia ter pego a estrada ali atrás né Vamos se aventurar por aqui, vamos ver se sobe É, não vai rolar Vamos apesito então Será que tem alguém aqui? Ah Vem Caraca mano Boa O jogo é muito gostosinho de jogar cara Ó galinha Os caras são bons de mira hein E eu não Caraca, eu sou muito ruim Caraca Caraca Cadê? 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 Tem um. Uh! Aí, fechou? Foram todos? Até mudou a musiquinha. Tá marcando um lá embaixo do mapa. A gente tem que entrar aqui. Ah, aqui, beleza. Downloading Progress. Ó. Munição pra caramba, hein? Tá. É... Acho que lá é a vila que a gente precisa ir, né? O que tem aqui em cima? A gente tem uma Sniper e um lança-míssel. Vamos usar esse lança-míssel, hein? Vamos fazer uma baguncinha aqui então. Vamos ver. Uh! Caraca! Lá tem outro. Só nas barricadas. Uh! Caraca, mano. Pegar essa Sniper aqui. A gente ficou com a Sniper e com a AK. Beleza. Vamos de... Sniper. Ei, ei, ei. Aonde? Aonde? A gente tá com o Sniper aqui. Cadê? Cadê tu, mano? Chut. Luz! 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 Calma! Cê tá muito nervoso. Luz! 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 Ah, o maluco tá de doze! Luz! 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 Eu acho muito legal esse cenário do Crysis, né? Essa mata, árvores. Muito legal. Vamos continuar aqui então. A gente tem que ir lá resgatar os reféns, né? A gente tem uma visão boa daqui. Aaaaaaah! Caraca, mano. Não era pra fazer isso. Me lasquei. Quaaase falecemos. Vamos pegar aqui, ó. Uma área mais alta. Meu chapéu! Quem é que me viu? Porra, mano! Toma, vagabundo! Onde? 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 Quero saber em quem eles estão atirando. Aham! Que aramminada! É isso? Aham! Danger Minas! Quando eu boto o Scope. Ele anda bem devagar. Toma aí, Bokó! Agora eu vou pegar o sniper, né? Uh! Aí sim Errou! Aí Alguém pra cá Caraca, mano Meto o bala Esse maluco Demora pra morrer Ah! Nossa! Acabou a minha munição daqui a pouco Como muda o som estando dentro da casa, né? Paraí, paraí, paraí E agora, onde é que eles estão? Para, cara Caramba Ah, barulhinho da água, hein? Acalmar, relaxar Não, 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 não Onde, onde, onde? Caraca, tem mais pra lá Mano, tem muito soldado aqui, rapaz Pegar munição Não tem nenhum explosivo aqui, será? Toma Toma Tem mais um ali Aparecendo no mapa Te vi aí, hein? Te vi Nossa, tem um monte Caraca, tem muito maluco, velho Tá acabando minha munição Na moral, na moral Na moral, na moral Tá acabando Pegar sniper aqui, vamos pegar sniper Não tô nem te enxergando aí, mano Aí, agora sim Nossa Tô escutando Ah, tá ali Tá comendo mosca, hein? Tá comendo mosca Atomizar, luz E dá pra botar uma mirinha aqui Vamos botar uma mirinha aqui, né? Pra Dar aquele auxílio Pistola A gente tem que ir lá na Caraca, tem um maluco lá Cara, olhando pra gente Apontando a arma Munição, munição Não Não Munição Para Invadir logo aqui E a gente Caraca, é boa essa 12 É boa, hein? De pertinho aqui, ó Topzera Pô, munição Munição Arrodo aqui, hein? Munição De shotgun Granada Tem bastante Lançar Míssel Vai dar alguma treta aí, hein? O cara surgiu do nada O cara surgiu do nada O cara surgiu do nada Profit, nós nos encontramos Um dos arqueólogos Hum Um dos arqueólogos Um dos arqueólogos Um dos arqueólogos Um dos arqueólogos Onde está o resto da sua equipe? Badowski morto Os outros Os outros ainda estão no site de excavação Um dos arqueólogos Um dos arqueólogos Um dos arqueólogos Os arqueólogos uting Tocando o alarme, o que a gente precisa fazer, caraca vindo dois tanques, por isso que tinha aquela, por isso que tinha os lanças mísseis, pegar onde, onde, onde aqui, e eu não sou bobo nem nada, vou tirar aqui de cima, né, nossa, só um estouradaço, Mais um, mais um, tem um bocó aqui, aaaah munição, caraca mano, Aonde, 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 tão vindo aqui, aaaah! Boa! Ah, cadê o lança-míssel? Donde, onde, aqui, vamos detonar o outro tanque então, cadê ele? Tá lá, ó, aaaah! Sai daí! Se tem um maximum speed aí, não tá muito devagar, deu tanque, lá tá o tanque, acho Acho que foi hein, cara, não foi o tanque ainda, meu chapéu, os caras tão vindo pra cima hein, Bebeu o tanque, ah, tanque tá lá longe, toma, na cabecinha, toma, O outro tá perto do tanque, não é bobo nem nada né, nossa tá cheio, caraca, aaaah! Boa! Meu! Toma! Toma! Calma, recuperar energia! Ah, que eles ali tão com um colete, por isso que eu tive que dar dois tiros! Yeah! Passagem aqui ó! Onde é que tem uns bonitos? Tem um ali ó! A inteligência artificial não tá muito inteligente não hein, acho que deu né? Vamos, vamos pegar um carro aqui! Ó, um arco-íris? Um arco-íro? Mais um arco-íris! Tem uma Missão com um Slho? A gente sobe, será que é pelas pedras aqui? Deve ser né, tava meu! Bota, outra coisa ali! Explodiu do nada Cara, essa parte aqui da cachoeira Era uma das minhas preferidas Essa área aqui é muito bonita Era muito show A gente vai infiltrado pelo meio da floresta E tem esse córrego aqui do lado Cara, é muito show Lá tem uns malucos Apenas não tá de sniper aqui agora Ia ser bom Aí, lá tem mira boa, né Você pode ser meio burrinho Tomando uns tiros de costas ali, mas Os caras Os caras miram bem Difícil enxergar eles aqui no meio da mata Os caras tão camuflados, mano Munição, munição Tem que dar shotgun Nossa arma aqui tem 13 tiros só Que lugar incrível Os caras tão atirando no que? Eles estão atirando aí, mano Ah, cara, rapaz Para, rapaz O que é 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 que a gente vai ter que percorrer aqui, ó Hum, tem que ir até a caverna Bom pessoal, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele joinha Se inscrever no canal se não é inscrito Muito obrigado a todos Aquele abraço, valeu Falou O que é 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 que é